Muito bom dia meu povo abençoado de Deus, vamos gravar vídeo né Até que enfim galera, a chuva deu um tempo Tamo aqui por trás do outeiro de Presidente Médici Ali à esquerda dá pra ver algumas palmeiras né E a chuva deu um tempo né, então vamos gravar vídeo né Chuva, chuva, de Castanhau até aqui no Maranhão Lava de Barra de Chuva Beleza meu povo? Quem tá chegando no canal da Rodagem agora, pela primeira vez, não é inscrito no canal né Foi sugerido pelo Youtube né Quem tá chegando pela primeira vez ou então quem assistiu através de De algum amigo e tal, foi indicado por alguém, eu convido a vocês a se inscreverem no canal É de graça pessoal, não paga nada É só clicar em inscrever-se Ativar o sininho de notificações né, pra acompanhar os novos vídeos né, o Youtube vai recomendar pra você automaticamente E também já deixar o like no vídeo né, pra que esse vídeo possa atingir mais espectadores Beleza meus irmãos, aqui na voz Eduardo né, do canal da Rodagem Trazendo novos temas aqui pra gente tá debatendo né Além de lugares por onde eu passo, vou mostrando o dia a dia do caminhoneiro né, vou mostrando os lugares por onde eu vou passando e tal Tem muitos vídeos aí no canal de municípios maranhenses, municípios de outros estados, né, curiosidades e tal E tamo cortando uns buraquinhos agora aqui, por trás do volteiro Para Maranhão né, BR-316 Infelizmente, esburacada né, tem que ter muita paciência E é desse jeito a gente ora pra que um dia né, tenhamos autoridades que realmente façam obras pra durar no nosso estado Nosso país né, mas principalmente aqui no nosso estado Beleza galera, é isso aí Pois é galera, vamos falar um pouquinho sobre questão de ser humilde né Humildade pra aprender Recentemente eu passei por uma situação né, uma Que Engrandeceu mais ainda o meu senso de humildade Eu tava lá na empresa né, na empresa que requalifica os botijões né Pra requale gás Um abraço pra galera da requale gás lá Pessoal super gente boa Sempre atende a gente muito bem Ali em Castanhal Nosso amigo Dom Cílio Pois é aí Que que aconteceu Tem uma câmera fria lá de um amigo dele né Um FH 460 Um Volvo né É, e uma câmera fria tava lá destrelada né, o cavalo tava destrelado do, do, da carreta né E aí as baterias do cavalinho tava fracas e tal A gente foi lá ajudar né, a gente fez chupeta O meu cabo não funcionou, eu comprei um cabo novo Mas o cabo não, não recarregou a bateria dele, ele pegou um cabo velho lá do rapaz e recarregou, ele funcionou e tal, beleza Quando ele foi entrelar o cavalinho na carreta A gente percebeu que uma das rodas do cavalinho tava travada né, saiu arrastando a roda do truque né, do eixo traseiro do cavalinho E aí do lado do motorista né, tava travada, a cuica tava travou né Aí eu postei pro rapaz né E aí ele falou pra mim, ele falou, não já que a gente vai resolver isso aí e tal Aí eu falei assim, eu digo, se pisar no freio com força, então será que não volta, não retorna Ele falou, acho que não Mas a gente vai dar um jeito disso aí Aí beleza Aí eu fiquei observando Aí ele falou pra mim, se você quer ver como é que resolve isso aí Você sabe, aliás, você sabe como é que resolve isso aí Aí eu falei pra ele, não, não sei Aí, você quer aprender, eu te quero Deixa eu te mostrar aqui, ó Esse aqui, ó, quando é os cuicões traseiros É só você tirar aqui essa, esse pinozinho aqui Você tira esse pino né, pronto E solta essa arte aqui, ó Tem que tomar cuidado porque ele pode voltar com força né Mas você tira o pino, a cabazinha Solta a arte, pronto, a roda fica livre Porque a catraca volta né, ela fica livre A roda só não vai frear Aí ele falou, e aqueles cuicões ali na frente ali, ó Do extra tração Você sabe como fazer? Eu já sabia né, porque Teve uma vez que eu fiquei no prego E o meu irmão, o meu amigo aí Irmão Aribelto Me ajudou né, tirar do prego Na verdade eu ajudei ele né E aí ele me disse como era Eduardo, pega uma chave 24 E tu vai folgar esse parafuso aqui do cuicão Vai tirar ele, desrosquear ele até Conseguir voltar ele todinho E a roda vai ficar livre Eu já sabia né, já tinha passado por uma situação Mas eu falei, eu digo não, não sei Aí ele falou, vem cá, eu vou te dizer Tá vendo aquele parafuso ali, ó Você vai pegar uma chave 24 E vai rosquear ele até Ele sair todinho para fora E aí a roda vai ficar livre Vai ficar só sem freio Mas você vai sair do prego Quer dizer, moral da história Numa situação eu aprendi uma coisa nova E outra coisa que eu já sabia Mas eu preferi dizer que não sabia Por quê? Porque ele poderia acrescentar alguma informação ali Que poderia ser diferente da que eu tinha visto Na situação em que eu estava com o meu amigo Em que eu fiquei no prego a primeira vez Então É sempre bom a gente estar aprendendo Com os mais velhos Com os mais experientes Vamos dizer assim Porque nem sempre vai ser mais velho Às vezes um cara mais novo do que eu Vai ter mais experiência do que eu E vai me ensinar muita coisa Mas Quando alguém É a dica que eu dou Quando alguém quiser ensinar Alguma coisa para a gente Sejamos humildes, né? Sejamos humildes É melhor a gente dizer Não, não sei Ainda que seja uma mentira Ainda que Mas A gente sempre aprende algo a mais Sempre aprende algo a mais Ainda que a gente já saiba Mas é bom a gente falar Não, não sei Me diz aí como é que é Porque você sempre aprende E você demonstra o seu senso de humildade Para continuar aprendendo mais e mais Entendeu? Pois é E assim, ó Aqui na estrada Aqui na estrada Ninguém é melhor do que ninguém, pessoal Existem os mais experientes E os inexperientes Né? Pois é Existem os experientes E os inexperientes Ou existem os experientes E os mais experientes, né? Vamos dizer assim Mas ninguém é melhor do que ninguém Que pode acontecer com um Hoje Pode acontecer com o outro Amanhã E todo mundo Precisa se ajudar Né? Eu conheci um rapaz Lá na Lá na Ecoalegais Agora também Ficou no prego lá Ele é motorista de truque Também trabalha no gás Trabalha numa empresa Que é Tem um contrato com a Paragás O Hélio Alô, Hélio Um abraço, meu amigo Hélio de Ananindeu Gente boa também Conversei muito com ele Ele estava no prego lá Me dispus a ajudar No que fosse possível Tentei conversar com ele Ali Ver se eu poderia ajudar De alguma forma Ele já tinha tentado de tudo O caminhão que ele estava Tinha dado entrada de ar E aí ele falou Não, provavelmente Essa peça aqui E tal Uma peça que fica em cima Do filtro racó Que tem uma bombinha E a bombinha Não estava dando pressão Ele falou Não, eu já estou Provenciando o mecânico Aqui para a gente Poder comprar Um rapaz que trabalha Lá na Ecoalegais Falou que tinha um primo Que era mecânico E tal Ligou para ele imediatamente O primo dele veio Tirou a bombinha A gente foi E tal Ajudamos ele lá E ele tirou tudo E tal Levou Comprou a peça Colocou A gente fez os testes Graças a Deus Funcionou o carro E aí eu peguei O número do mecânico Peguei o número do Hélio Né Porque a gente sempre roda Ali para aquela região De Ananindeu também Né Que a gente vai na nova fase E tal E aí quer dizer Já queria ir mais Duas amizades ali Dois contatos importantes Que um dia Eu possa Né Precisar Né Quer dizer Esses dois contatos Eu adquiri Através De que? Através Da minha humildade Que eu cheguei lá Fui lá Conversei com o rapaz Me dispus a ajudar O que fosse preciso E tal E Fui recompensado Com esses dois contatos E o próprio Hélio Falou para mim Cara Qualquer coisa Se tu precisar É só entrar em contato Comigo Se eu estiver lá E tal Eu te dou maior força Se eu não tiver Peço para alguém Te ajudar Sei lá E tal Como é que a gente falou Qualquer coisa É só me ligar Que eu Essa região todinha Que eu atendo E tal Então é isso pessoal A gente precisa ser humilde A gente precisa Interagir com pessoas Quando estão em dificuldade A gente precisa chegar ali E tentar de alguma forma Por mais que a gente não saiba Mas a gente às vezes Tem uma ferramenta Que pode ajudar Às vezes a gente Tem um número de alguém Que possa entrar em contato Que possa conseguir Alguém Que possa ajudar Então de alguma forma A nossa presença É importante Numa situação dessa Entendeu Então humildade é tudo Aqui na estrada Humildade é tudo Porque A gente nunca sabe O dia de amanhã Né Nunca sabe Hoje a gente está aqui Por exemplo Aqui Ele pediu passagem Rapidamente eu saí Né Por conta do buraco Entendeu galera Então é isso É um ajudando o outro Sejamos humildes sempre Para aprender Quem é humilde Pode ter certeza Que o tempo todo Está aprendendo Está aprendendo E aprendendo A aprendendo Certo Muita coisa eu não sei Agora que eu estou Começando a aprender As coisas Do mundo dos caminhões Agora que eu estou Começando a sair Para o mundo Muita gente sabe Que eu passei 10 anos Rodando só no Maranhão Fazendo rotas Repetidas E tal E agora eu estou Tendo a oportunidade De passar Por situações Novas E tal Aprender Com os mais experientes Eu tenho certeza Que isso vai valer Muito para a minha vida Beleza meus irmãos Então essa é a dica Do vídeo Falando um pouquinho Sobre humildade Tem muita coisa Que eu não sei E não tem que ter vergonha Não Para dar um exemplo Para vocês Eu não sabia Quantos litros De óleo Lubrificante Pegava o motor Desse caminhão Aqui do Volvo FM370 Porque os motores Eles tem Uma nomeação Que eles falam Motor 11 litros Motor 13 litros E eu na minha inocência A minha ignorância Pensava Que era a quantidade De litros De óleo lubrificante Que o motor Pegava O motor pegava 13 litros E o outro Pegava 11 litros E eu me lembro Que eu fui conversar Com o patrão Aí eu falei Para ele Eu acho que o óleo Desse carro está baixo Está marcando 8 litros Ali no painel Como mínimo 8 litros Esse motor desse carro É 11 litros Que eu vi na internet Ele começou a rir Ele falou Não 11 não Pega uns 30 litros Mais ou menos O motor dele De óleo lubrificante Eu digo Ah tá Ele 11 litros É a configuração Dele Aí eu também Não sabia Quando eu fui lá Na Volvo Que eu fui entender Que o rapaz Fez a troca De óleo lá E acabou Que pegou 35 litros O motor Do carro Então é assim A gente vai aprendendo Entendeu Vai aprendendo Não custa nada Você perguntar Você falar Se você tiver errado Você assume que está errado Você já aprende Com alguém que sabe Pois é O pior é ficar calado Ficar calado Você nem aprende Nem ensina Não contribui Beleza meus irmãos Vamos nós Continuando aqui Na nossa tocada Cortando buraco Mas tá bom Então esse é o tema Do vídeo O vídeo Para descontrair Parou de chover Estamos aqui Arranchando Já passamos Presente Mestre Estamos chegando Santa Luzia Do Paruá No meu Maranhão Sentindo Ilha Mais uma viagem Abençoada por Deus Que Deus abençoe A todos nós Nos dê muita paz E saúde Harmonia Felicidade Valeu Um forte abraço Tudo em vão Um forte abraço Um forte abraço